Entre os astros do Cruzeiro, és o mais belo a fugir. Paraná serás, museiro, avante para o porvir. O teu fulgor de mocidade, terra tens brilho de alvorada. Rumores de felicidade, canções e flores pela estrada. Rumores de felicidade, canções e flores pela estrada. Entre os astros do Cruzeiro, és o mais belo a fugir. Paraná serás, museiro, avante para o porvir. Outra hora apenas panorama de campos, erros e florestas. Vibras agora a tua fama pelos clarins das grandes festas. Vibras agora a tua fama pelos clarins das grandes festas. Álvaro Dias é gente pro Paraná. E votando nele é você, quem vai ganhar? Paraná, Paraná, não pode parar. Oh, Álvaro, pra ganhar, Paraná, Paraná vai votar. O Paraná vai crescer, progredir, avançar. Como Álvaro Dias, o povo todo vai prosperar. Paraná, Paraná, não pode parar. Requião, pra lutar com vontade. Requião, poder na coragem. Requião, é o Paraná com mais decisão. Requião, pra lutar com vontade. Requião, governar com coragem. Requião, é o Paraná com mais decisão. Requião, é o Paraná com mais decisão. no mar, porque o Paraná não pode parar, é com o nosso voto que vamos ganhar, com Jaime Lerner, muda mais, muda mais Paraná. Me chama que eu vou abraçar a esperança, me chama que eu vou avançar com segurança, me chama que eu vou, rei que é o meu irmão, me chama que eu vou, rei que é o governador, me chama que eu vou rei que é o meu irmão, me chama que eu vou, rei que é o governador. Sina em frente, rei que é o, diz a número do povo, o Paraná no coração, Me chama que eu vou de novo Siga em frente, Requião Viz é o número do povo O Paraná no coração Me chama que eu vou de novo Siga em frente, Requião Viz é o número do povo O Paraná no coração Me chama que eu vou de novo O Paraná agora é perto Eu também sou Nem sou do mundo, tá com perto Que eu também tô Nem quero Beto Richa Meu governador O Paraná agora é perto Eu também sou Nem sou do mundo, tá com perto Que eu também tô Nem quero Beto Richa Meu governador O Paraná agora é perto O Paraná que acredita O Paraná que acredita O Paraná quer o Beto O Beto Richa Beto é o Paraná que eu acredito Beto eu quero Beto e tenho dito Beto é o Paraná que acredita Beto eu quero Beto Beto Richa Beto é o Paraná que eu acredito Beto eu quero Beto e tenho dito Chegou a hora É nossa vez de mudar Ratinho Júnior, cinquenta e cinco Chegou a hora, Paraná Chegou a hora, é nossa vez de mudar Carlos Massa, cinquenta e cinco Chegou a hora, Paraná Pra fazer, pra mudar o Paraná Pra fazer, pra inovar o Paraná Pra ser de toda gente o Paraná Chegou a hora, Paraná Cinquenta e cinco, pra mudar Cinco, cinco, Ratinho Júnior Governador, é pra frente que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Cinco, cinco, Ratinho Júnior Governador, é pra frente que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Para trás, nunca mais Vamos juntos, Paraná A mudança é a gente que faz Pra frente, Paraná Unidos e sem medo Vamos juntos, Paraná Pra vencer e ganhar no caminho certo Pra frente, Paraná Cinco, cinco, Ratinho Júnior Governador, é pra frente que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Cinco, cinco, Ratinho Júnior Governador, é pra frente que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou 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 Eu vou, eu vou